Música TV Ascom hoje traz para vocês informações de saúde do município de Riachão do Jacuípe. Hoje nós estamos aqui no centro de saúde, que é aqui no centro da cidade, para falar sobre os atendimentos que são feitos. Hoje, quinta-feira, está atendendo aqui o doutor Denner. E nós vamos ouvir quais as especialidades e exames que estão sendo feitos aqui nesse posto. Até porque, na última semana, os atendimentos de ambulatório do hospital municipal foram transferidos aqui para o posto de saúde do centro da cidade. O TV Ascom agora vai ouvir o povo. Vamos conversar com a senhora Maria das Neves Queiroz. Ela que é dona de casa e está aqui a receber o atendimento no centro de saúde. Então, o que a senhora achou do atendimento? Achei bem. Ótimo para mim. Ver eu, ver minha mãe, eu fui muito bem atendida. Por sinal, o médico passou uns remédios para minha mãe, está medicando, está melhor. Não peguei fila. O médico atendeu muito bem. A senhora mora em que bairro? Eu moro no Alteamento de São José. João Carneiro de Lima, em Alteamento de São José. O atendimento ambulatorial saiu do hospital municipal e veio para cá agora, para o centro da cidade. Para a senhora é mais confortável, é melhor? Minha mãe mora bem pertinho. Ficou mais perto? Ficou mais perto. Minha mãe é diabética, tem problema de circulação nas pernas. E para ela, vem andando agora, pegar pressão. Para a senhora, então, ficou bom, né? Ótimo para mim. Está bom? Porque morava longe, porque era para ir lá para o hospital, eu precisava pagar um táxi, um carro. E aqui ela vem andando. Vem andando. Então, a senhora poupou o gasto, então. O que é que o senhor achou dessa mudança do ambulatório, do hospital municipal aqui mais para o centro? É mais confortável? Olha, está sendo a primeira vez que eu estou vindo aqui. Cheguei aqui, fiz a ficha e estou esperando o medicamento. O médico para mim atender. E eu não posso falar nada, porque às vezes, algumas pessoas falam uma coisa, outras falam outra. Mas eu nunca cheguei para ser mal atendido. O importante é que você chegue, o senhor bando chegue no lugar e seja bem atendido. Vamos conversar agora com Rebeca Ribeiro. Ela que é enfermeira do Pax, que é o projeto de agente comunitário de saúde. Ela também presta atendimento aqui no centro de saúde. Então, Rebeca, os atendimentos que são feitos aqui também de enfermagem no posto, saíram do hospital municipal e vieram para cá alguns? Ou lá no hospital continua e aqui tem novos atendimentos? Bom, os atendimentos de enfermagem já aconteciam aqui no centro de saúde. Aqui funcionam duas equipes. A do PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que tem uma equipe com médico, enfermeiro, dentista. Agora é conversar com o José Vitorino. Ele que é responsável pela parte de exames aqui no centro de saúde da cidade de Rachão do Jacuípe. Antes até que demorava mais um pouco, mas deu para agilizar a coisa em Salvador e aí melhorou, está chegando mais rápido. São muitos exames caros que o pessoal não tem condição de pagar, exames caros que é 30, 40 reais. Tem a parte da sorologia toda, é HIV, é rubéola, é toxoplasmose. Muitos exames de gestante, nem só de gestante, como de toda a população é feito. Vai primeiro para a secretaria, o paciente vai até a secretaria. Lá eles marcam, já vem de lá com a marcação da data. Quantos atendimentos são feitos aqui por dia em médico? Aproximadamente 100. Aproximadamente 100 atendimentos. Chega às vezes até ser mais do que 100. Chega às vezes até ser mais, porque tem as emergências que sempre... Era para ser 25 por médico, mas a gente deixa 5 para a emergência, que sempre chega um sentindo alguma coisa, febre, com febre alta. E a gente consegue com os médicos que eles atendem as emergências aqui também. Telespectador da TV Ascom. Bom, hoje nós visitamos o Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto, para ver como está o atendimento ambulatorial e também todos os procedimentos que são feitos. Nossa próxima visita será ao PSF do bairro da Bela Vista. Recentemente inaugurado, nós vamos estar mostrando para você como está sendo feito todo o atendimento. Das estrelas do teu céu e das águas do teu rio, nasce um novo sonho, um novo desafio. Da vontade do teu povo, de vencer e trabalhar, faça chuva, faça sol, façam novos os caminhos pra andar, para compartilhar nosso desenvolver. Trabalhar e ajudar, vamos juntos fazer, uma cidade melhor. Riachão, tenho só coração pra você, a canção que vamos juntos cantar. Riachão, nosso sol, nosso chão, pra seguir direção, juntos pra caminhar. Riachão, pra sonhar e fazer trabalhar e crescer, minha terra, meu sonho, meu lugar. Riachão, nosso sol, nosso chão, pra seguir direção, juntos pra caminhar. Riachão, pra sonhar e fazer trabalhar e crescer, minha terra, meu sonho, meu lugar. Minha terra, meu sonho, meu lugar. Minha terra, meu sonho, meu lugar. Prefeitura de Riachão do Jacuíbe. Governo, construindo com o povo.